Onde está o senhor? E aí, o que é isso? É, isso é muito legal, com o Vertrag. É? Isso é muito legal, com o Vertrag. Eu acho que o jovem é o Vertrag. Claro. Eu não tenho o Vertrag. Então você comprar um Pelsa no Flumark, que é o filho. Eu acho que 5 ou 650 euros. Nel, R$. É, essa é uma... ...eita mega díx e câmera... ...eita. Mas não tem nenhuma, não. Minha vida agora. Minha vida agora, não clica. Minha vida agora é um para aeira. Minha vida agora é com aeira. Minha vida agora é um para aeira. Minha vida mas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Plutôt un diajou Mais pas un pour toujours Je veux pas d'un pour la vie C'est pas l'histoire d'amour Qui coule comme la tour Plutôt un courant d'air Qui souffle sur ta terre J'veux plus d'âge de ma tâche Qui m'ennuie et me pâche Moi j'ai le temps Plutôt un coup d'audace Pour m'aimer à ma place Et m'attendre autour d'amour J'aime pas l'habitude J'aime pas quand ça tue J'aime pas quand J'ai pas d'attitude Même si j'ai l'allure J'aime pas quand J'aime pas quand même Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.